Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Lembrando que estamos ao vivo aqui pela TV Câmara Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião para o nosso WhatsApp, anote aí o número 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, se você quiser ligar para a gente, 3214-7766 e também o nosso e-mail, gama-riopreto.sp.leg.br. Nós estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook e também no YouTube, onde além de acompanhar nosso programa em tempo real, você pode deixar ali a sua participação, curtir a nossa página e tudo mais. Bom, e hoje nós vamos falar dessa onda de fake news e boatos e mentiras e movimentos anti-vacina que tem assustado e afastado muitos pais de vacinarem os seus filhos. Vamos falar também da recomendação do Ministério Público para que os promotores de todo o Estado de São Paulo fiscalizem se os pais e mães estão cumprindo a obrigatoriedade, a obrigação aí de garantir a vacina para os seus filhos. E vamos falar também da onda de Covid que tem lotado as unidades de saúde aqui de Rio Preto e o que a Prefeitura, o que o governo tem feito aí para tentar amenizar a situação. Mas a gente vai começar falando sobre essa onda de fake news e desmistificar algumas coisas aí, porque olha só, na segunda-feira a diretora do Instituto Lucie Montoro, a doutora Regina Schwery, passou alguns dados assustadores aqui para a gente, né, que das mais de 200 crianças atendidas pela instituição e que estavam cadastradas para tomar a vacina na última sexta-feira, apenas quatro apareceram para se vacinar. Ela acreditou essa debandada aí, vamos dizer assim, a onda de boatos que está tocando terror aí em pais, mães, dizendo que vacina é experimental, que causa embolia, que é um risco para criança e que altera DNA e tudo mais. Mas sobre essa onda anti-vax aí, outros temas que têm afastado os pais aí desse compromisso, né, de vacinar seus filhos, eu converso agora com o professor doutor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciência, comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. O doutor Luiz, que também tem realizado um forte trabalho aí de combate à desinformação nas redes sociais. O doutor Luiz Carlos está aqui no Zoom comigo, a quem eu agradeço pela participação. E começo perguntando, doutor, o que está acontecendo no Brasil? Sempre fomos referência aí em vacinação, uma das mais amplas coberturas do mundo. Nunca ninguém se questionou sobre a eficácia e a garantia, a segurança das vacinas. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos acompanhando a TV Câmara Rio Preto. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Olha, Alexandre, as vacinas, elas estão salvando bilhões de vidas, né? Elas foram desenvolvidas rapidamente, mas nenhuma etapa foi pulada no desenvolvimento dessas vacinas em uso hoje contra a Covid e elas têm a sua segurança, a sua eficácia comprovada nos vários estudos padrão ouro, né? Em que eles foram investigados com grupo placebo, estudos randomizados, com grupo controle com placebo. Então, elas já mostraram segurança, eficácia. Vêm sendo avaliadas ainda na sua fase de fármaco-vigilância, né? Quando as vacinas ou os medicamentos são aplicados no mundo real. E elas vêm mostrando eficácia e segurança. E elas são a nossa melhor alternativa, sem dúvida nenhuma, para sair dessa pandemia. Mas é claro que as vacinas oferecem uma camada de proteção. Para as vacinas terem um efeito potencializado, elas precisam que as pessoas mantenham, né? As medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, os hábitos de higiene das mãos, né? O distanciamento físico. Isso é absolutamente fundamental. Evitando locais, por exemplo, com aglomeração, locais pouco ventilados. Agora, você mencionou aí, Alexandre, essa onda de fake news. Nós estamos sendo bombardeados cada dia mais com essas mentiras assassinas, né? Que são criadas por um gabinete muito organizado, né? Pelo movimento antivacinas. E com o objetivo hoje de boicotar a vacinação infantil. Eles são muito financiados, então eles mentem, eles estão levando pessoas a acreditar em falsas terapias, a desconfiar da eficácia e da segurança das vacinas, né? A não cuidar com as medidas não farmacológicas e a não se vacinar. Então, eles, desde o início da pandemia, mas particularmente agora, nas últimas semanas, desde que a vacina da Pfizer foi aprovada, né? A vacina para uso pediátrico foi aprovada pela Anvisa. Eles vêm fomentando protestos contra o uso de máscaras, contra o distanciamento físico, contra as vacinas. Inventando mortes, né? Que ocorreram após as pessoas terem sido vacinadas, como se as mortes tivessem sido causadas pelas vacinas. Então, infelizmente, esse movimento antivacinas, Alexandre, ele contribui para uma menor adesão da população às vacinas, você falou aí dados que são absolutamente assustadores, e isso vai acabar resultando em mais infecções, em mais hospitalizações, em mais mortes, incluindo das nossas crianças, infelizmente. Eles vão continuar criando essas mentiras assassinas contra as vacinas, e essa onda de desinformação, Alexandre, ela vai nos acompanhar durante 2022. Isso tem um impacto desastroso na vida das pessoas. Ô, doutor, e o que esses grupos, o senhor falou grupos organizados, o que motiva eles, o que eles ganham com isso? Enfim, é por acreditar mesmo que a vacina mata? Qual o objetivo desse pessoal? Olha, os objetivos são vários, desde objetivos políticos, religiosos, financeiros. A gente sabe disso. O movimento antivacinas, ele nunca foi muito forte no Brasil. Ele sempre foi muito forte nos Estados Unidos, em alguns países europeus, mas em virtude dessa polarização política, ele está crescendo muito agora. Então, desde o início da pandemia, a gente sabe, houve um enorme descompasso no combate à pandemia por parte do Ministério da Saúde e do governo federal, que sempre defendeu o chamado tratamento precoce com kit Covid. Não sei se você lembra, cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina e outros. Enfim, essa foi uma bandeira política. O governo federal defendeu também que as pessoas poderiam se infectar, deveriam se infectar com o vírus para atingir aquela chamada imunidade de rebanho, entre aspas, que a gente sabe que para Covid, infelizmente, não existe. A Ômicron está mostrando isso. Então, essas foram bandeiras que foram defendidas. Então, tem questões também religiosas e tem muitas questões financeiras, porque tem muita gente que ganha dinheiro com o movimento antivacinas, tem muita gente que lucra com isso. Tem empresas, por exemplo, que defendem tratamentos mais naturais e que eles combatem as vacinas porque as vacinas são sintéticas. Tem os defensores, por exemplo, dos medicamentos, do kit precoce, que ganham bilhões de reais com a venda desses medicamentos, como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, que são as empresas, principalmente algumas empresas de genéricos aqui no país, Então, são vários os interesses aí. O que é importante é o seguinte, as vacinas, elas mudaram a história natural dessa pandemia. Nós transformamos a história natural da Covid-19 com a vacina. Nós transformamos uma doença que era altamente letal, você lembra do que aconteceu lá no Amazonas, em que eles empregaram o kit precoce, em que eles deixaram a população tentar atingir aquela chamada imunidade de rebanho. Nós vimos uma taxa de letalidade extremamente alta, nós tivemos cerca de 4 mil pessoas morrendo por dia no Brasil, quando a variante Gama estava circulando aqui. Vieram as vacinas, as vacinas derrotaram a variante Gama, depois veio a variante Delta, as vacinas derrotaram a variante Delta. Só que aí as pessoas acharam que a pandemia estava acabando. As vacinas funcionaram tão bem em reduzir casos graves, hospitalizações e óbitos, que as pessoas relaxaram muito, por exemplo, nas festas de fim de ano. Infelizmente, nós vimos muitas aglomerações pelo país inteiro. Aí a Ômicron, que é uma variante muito transmissível, tomou o lugar da Delta e está aí causando essa onda de impacto de muitos casos. A pandemia vem mudando a cada onda. Primeiro nós tivemos uma onda com muitas mortes, e aí depois com a variante Delta, com a população já vacinada, o número de óbitos de casos graves caiu. Veio agora com a Ômicron, nós temos boa parcela da população vacinada, mas nós ainda temos muitas pessoas não vacinadas, ou que não estão com o esquema vacinal completo. E a Ômicron está mostrando para a gente, Alexandre, que é fundamental que as pessoas tomem a segunda dose, quem só tomou a primeira, e que tomem a dose de reforço, quem tomou as duas primeiras doses. Então, nós precisamos combater esse movimento anti-vacinas, criminoso, irresponsável, porque eles agora estão, inclusive, eles começaram muito firme nas redes sociais, eles continuam firmes nas redes sociais, mas eles estão expandindo as suas ações para o ar livre, para as ruas, para as praças. E cada mensagem deles, Alexandre, ela se resume a uma das narrativas, ou a Covid não é perigosa, ou as vacinas é que são perigosas, e que você não pode confiar em cientistas, nem em médicos que seguem a ciência. É, complicado. Doutor, vou pegar um gancho do que o senhor falou, dessa onda da Ômicron, me parece que é a quarta onda. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa Ômicron, o que já se sabe dela, ao que tudo indica, ela é mais leve, ou ela é mais leve, porque tem muita gente vacinada, e também qual é a expectativa que o senhor faz após essa quarta onda. Nós, enfim, vamos nos livrar aí dessa pandemia, ou novas variantes podem surgir? Parece que já tem até uma subvariante da Ômicron. Ainda é cedo para se preocupar com a subvariante da Ômicron, porque são dados ainda recentes, a gente precisa esperar. Mas a Ômicron é motivo de preocupação. E eu não concordo que a Ômicron cause casos mais leves, não, nós já estamos observando que não. Ela é uma variante que surgiu com uma quantidade e variedade de mutações, Alexandre, que impressionou todos os cientistas no mundo. Ela possui 50 mutações, 32 mutações naquela proteína S, que é aquela parte externa do vírus, que é exatamente a chave que o vírus usa para encaixar nas fechaduras, nas células, no organismo humano. E dessas 32 mutações da proteína S, 15 delas são no local exato que o vírus usa para encaixar nas células humanas, nos receptores. Então, essas mutações no vírus, nesse local em que ele se conecta aos receptores nas células humanas, é que dá início à infecção. E é a principal parte a ser reconhecida também pelos anticorpos que são produzidos por todas as vacinas em uso hoje. Por isso ela é tão transmissível também? É, a transmissibilidade dela deve ser uma série de fatores, ao fato de que essas mutações levam ela a interagir mais facilmente com algumas células do nosso organismo. Agora, felizmente, as vacinas, a vacinação em massa, ela impediu que essa variante se tornasse mais letal, mais perigosa. Ela infecta principalmente, Alexandre, células do trato respiratório superior. Ela entra nariz e boca, mas ela infecta aqui garganta, traqueia, faringe, laringe. E ela não se espalha muito entre os pulmões. Isso não quer dizer que em pessoas imunossuprimidas, imunocomprometidas ou nos mais idosos, ela não possa infectar os pulmões e causar casos graves e óbitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. As vacinas, elas funcionaram tão bem que elas protegem as pessoas vacinadas, principalmente as pessoas com as duas doses. Ou as pessoas que já tomaram a dose de reforço, a D3, a ter uma doença um pouco mais leve. Mas isso não quer dizer que pessoas vacinadas não possam ter uma doença também mais grave. Então, a gente precisa cuidar. Como eu falei, as vacinas, elas oferecem uma camada de proteção, mas a gente precisa continuar mantendo as medidas não farmacológicas. Então, essa enorme capacidade que a Omicron tem de pular de uma pessoa para outra, porque a COVID, ela é transmitida, um vírus respiratório, ela é transmitida através de gotículas que estão no ar. Então, se você está num local que tem gotículas ali com vírus, você vai respirar esse vírus e você vai ser infectado pela Omicron se você não estiver usando uma máscara de boa qualidade, como o PFF2-N95. Então, graças às vacinas, aparentemente a Omicron está causando uma doença mais branda em pessoas vacinadas. Certo? Isso aí é muito importante deixar claro. Mas a gente tem que se cuidar. A gente tem que se cuidar realmente. Nós temos ainda um grande número de vacinados. Se você olhar, por exemplo, os dados de hospitalizações, de casos graves e de óbitos, não só no Brasil, mas como no mundo, o maior percentual são de pessoas não vacinadas ou de pessoas que tomaram apenas a primeira dose. Então, é fundamental, gente, que a gente mantenha as medidas não farmacológicas e volte para tomar a terceira dose ou a dose de reforço e que as crianças também sejam vacinadas. Porque crianças podem ter casos muito graves de COVID, podem ter sintomas de COVID longa, podem ter sequelas neurológicas, cardiovasculares, pulmonares, podem ter casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SINP, que é associada à COVID-19. Isso pode prejudicar as crianças por toda a vida. Essas sequelas que eu falei, elas podem ser irreversíveis e crianças podem morrer. E elas também podem transmitir o vírus para outras crianças, para pais, para avós que moram no mesmo lar, pessoas que têm comorbidades. Então, é fundamental a gente vacinar. Com relação a outra pergunta, se eu não me engano, era o que esperar... O que esperar do prazo, porque aqui em Rio Preto, a gente está, segundo o pessoal da saúde aqui, a gente está no pico e até hoje saiu uma reportagem no Diário da Região de um estudo da Unesp, do Observatório da Unesp, que a nossa taxa de transmissão aqui em São José do Rio Preto é de 1,88, que seria recorde no Estado. Eu queria que o senhor traduzisse o que significa essa transmissão de 1,88 e também a previsão que o senhor faz, porque o especialista aqui, o doutor Maurício da FAMERP, ele acha que da mesma velocidade que a gente subiu, nós vamos descer e a partir daí ainda é uma incógnita. Eu queria a sua opinião. Eu gostaria de ser tão otimista quanto ele. Mas, embora talvez essa colocação dele se baseie naquilo que a gente está observando na África do Sul, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Eles chegaram no pico rapidamente e aí o número de casos começou a cair. Mas também eles começaram a vacinar mais a sua população. Isso eu acho que pode sim vir a acontecer aqui no Brasil também, à medida que a gente vacina mais e mais pessoas, porque as pessoas com a dose 3, com a dose de reforço, elas ficam muito mais protegidas com a Ômicron. E a gente tem que ter em mente o seguinte, Alexandre, que as mutações, elas ocorrem em menor proporção em pessoas vacinadas. pessoas vacinadas ficam com o vírus por menos tempo, a doença é mais leve, então ela fica por menos tempo, ela transmite por menos tempo, ela elimina o vírus mais rapidamente do que pessoas não vacinadas. E essas vacinas que foram desenvolvidas hoje, elas foram desenvolvidas exatamente para isso, para evitar casos graves, hospitalizações e óbitos. Não deu tempo, gente, de desenvolver uma vacina tão boa ainda, tão robusta, a ponto de impedir a infecção, porque o vírus, ele entra por nariz e boca. Então, nós, essas vacinas, que são intramusculares, elas não são injetáveis, elas não protegem, por exemplo, elas não produzem anticorpos que a gente chama de mucosa, os IgAs. Então, o vírus, ele pode entrar em pessoas vacinadas também, a gente sabe disso, mas essas pessoas vão ter uma camada de proteção pela produção de anticorpos, de células de memória, induzidas pelas vacinas. Então, elas vão ter uma doença mais branda, mais leve, muito provavelmente não vão precisar de hospitalização, não virão a óbito. Elas vão transmitir menos o vírus, o vírus sofre, tem menos capacidade, por exemplo, de sofrer mutações em pessoas vacinadas, isso é muito importante, porque à medida que a gente aumenta o número de pessoas vacinadas, a gente diminui a possibilidade, o número de pessoas susceptíveis para o vírus continuar se espalhando, se transmitindo. Então, é fundamental. Agora, é muito difícil para fazer previsões sobre o fim da pandemia. nós ainda vamos ver o impacto da COVID nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós vamos ter pessoas com muitas sequelas. Muitos países, Alexandre, ainda tem uma cobertura vacinal muito baixa. Se você pegar, por exemplo, os países africanos do Oriente Médio, a população lá, em torno de 10% apenas tomou as suas doses de vacina. Aqui no Haiti, nosso vizinho, na América Central, cerca de 1% apenas da população tomou vacina. Então, isso aí, você ter pessoas não vacinadas, isso aumenta o risco de surgirem novas variantes. Então, nós temos que ter isso em mente. Nós só vamos sair da pandemia quando todo o planeta sair da pandemia, quando nós tivermos algo em torno de 70% da população vacinada. Agora, há uma tendência que, aparentemente, daqui para frente, a gente vai conviver com ondas menos severas da doença. Nós, muito provavelmente, vamos coabitar com o vírus. O vírus vai continuar convivendo com a gente. À medida que nós avançarmos na vacinação, os impactos da pandemia vão diminuir, mas nós vamos coabitar com o vírus. Mas eu imagino que no futuro ele vai causar menos estrago. Mas nós só vamos ter uma tranquilidade maior realmente quando todo o planeta estiver vacinado. Exatamente para que a gente evite o aparecimento, o surgimento de novas variantes nesse contexto de baixa vacinação. nas populações mais vulneráveis, nos países de baixa renda. Então, eu ainda sou muito cauteloso em relação a se 2022 vai ser o fim da pandemia. Eu penso que nós estamos próximos, mas se vai ser em 2022 ou 2023, nós não temos como afirmar. Hoje, eu discordo respeitosamente de quem faz previsões sobre o fim da pandemia. Ninguém tem bola de cristal, não existe modelo matemático que permita uma previsão. então, nós sabemos que o avanço da vacinação é fundamental para frear esse rastro de destruição do vírus e evitar essa triste marca de óbitos que a gente já teve. Nós ultrapassamos 623 mil pessoas que perderam a vida aqui no Brasil por Covid. Então, o que nós precisamos hoje é que as pessoas tenham a consciência, a empatia de que nós precisamos vacinar, vacinar e vacinar o mais rapidamente possível, incluindo as nossas crianças, tá? Isso aí é fundamental para que a gente freie a disseminação do vírus. O senhor acha que o Brasil ainda é um pouco relapso em termos de controle, de exigir o atestado de vacinação para, enfim, entrar em prédios públicos, restaurantes, eventos esportivos, apesar que acho que grandes eventos têm-se, pelo menos diz que têm-se exigido, né? Como a gente vê em outros países, você não entra num shopping se não provar que está vacinado. É, eu acho que nós estamos fazendo de conta que estamos exigindo o passaporte de vacinação. Eu penso que o que aconteceu nas festas de fim de ano, nós vimos aglomerações pelo país inteiro, isso aí é inadmissível, Alexandre. Isso não poderia ocorrer, não foi por falta de aviso das sociedades médicas, das sociedades científicas e todos os cientistas, não foi. Nós falamos, as vacinas, elas protegem, mas as vacinas para serem realmente efetivas precisam do apoio das medidas que a gente, que eu sempre costumei chamar, de medidas coadjuvantes. As vacinas são as grandes estrelas da pandemia, mas para elas realmente funcionarem bem, elas precisam dos atores ou das atrizes coadjuvantes, que são quem? Máscaras, distanciamento físico, evitar locais fechados. Não foi o que nós vimos nas festas de fim de ano. Isso aí levou a uma sobrecarga de casa, uma sobrecarga do nosso sistema de saúde. E eu diria para você que, assim, essas aglomerações que nós estamos vendo, que nós vimos nas festas de fim de ano, a gente vê nos estádios de futebol e várias outras manifestações, elas não deveriam estar ocorrendo no meio de uma pandemia. Nós ainda não saímos da pandemia. Para nós sairmos da pandemia, nós precisamos de uma conjunção de fatores. Vacinas, medidas não farmacológicas, simpatia, responsabilidade social. Nós precisamos acabar com essa onda de fake news. Nós precisamos acabar com essa disseminação de fake news que só está trazendo prejuízo para a saúde e a segurança da população brasileira. Agora, você comentou anteriormente e eu esqueci de falar, o PNI, o brasileiro sempre gostou de vacinar. O Programa Nacional de Imunizações, Alexandre, é um exemplo para o mundo inteiro, é um exemplo principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes. Então, felizmente, nós temos aqui o PNI e nós temos essa cultura do brasileiro que gosta de ser vacinado. Nós tomamos vacinas desde que a gente nasce. Então, já foram várias as campanhas de vacinação feitas, organizadas, lá de cima, pelo Ministério da Saúde, que levaram sempre a uma alta adesão da população a todas as nossas vacinas do calendário infantil. Infelizmente, nós não tivemos isso para a Covid-19 e é fundamental você esclarecer a população sobre a importância de se vacinar e de manter as medidas não farmacológicas. Inclusive, parece que o Ministério às vezes joga contra divulgar uma tal nota técnica a semana passada dizendo, desacreditando vacina e voltando à história a cantilena da cloroquina. Aí parece que hoje mudaram alguma coisa, mas não mudou muito, né? Não, não mudou, foi uma nota... Tiraram a tabelinha só ali, parece, né? É, mas se eu puder ter um tempinho para esclarecer, né? Foi uma nota que foi assinada pelo secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 21 de janeiro agora. Ela rejeitou, ela rejeitou com uma canetada, Alexandre, as conclusões técnicas científicas do grupo de trabalho, um grupo de trabalho que foi instituído pelo próprio Ministério da Saúde, que tinha cientistas, membros das sociedades médicas brasileiras, né? E rejeitou todas as conclusões que foram aprovadas pela Conitec. A Conitec é a Comissão Nacional da Incorporação de Tecnologias no SUS, né? É uma comissão de altíssimo nível, uma comissão de cientistas e de médicos que mostrou que os medicamentos, né? Cloroquina, Hidroxicloroquina, Invermectina não funcionam contra a Covid e que, obviamente, as vacinas funcionam, mas as vacinas não foram nem tema porque é inquestionável a importância das vacinas. Então, esses inúmeros especialistas, eles representando sociedades científicas, universidades, sociedades médicas, eles elaboraram, eles fizeram um trabalho muito meticuloso, né? E eles estabeleceram diretrizes para o tratamento da Covid-19 pautadas no conhecimento científico, sólido, bem fundamentado, nas melhores informações hoje seguidas pela ciência e por todas as sociedades científicas e médicas no mundo inteiro e pela organização mundial. Todas são recomendações internacionalmente aceitas, mas para a nossa surpresa, para a surpresa de todos nesse país, né? Que entendem e que concordam que esses medicamentos do kit Covid não funcionam, essa nota técnica, né? Nessa nota técnica, o secretário, ele deliberou contra a decisão dessa equipe técnica e contra a votação da Conitec, né? E embasou a sua decisão de votar esse protocolo técnico aprovado pela Conitec, né? Para pacientes, para o tratamento de pacientes não internados que contraindicavam o uso do kit Covid no SUS e disse não, a droxicloroquina funciona contra a Covid, é segura, o que é uma completa mentira, é uma vergonha. E ele disse que as vacinas que estão salvando bilhões de vidas no mundo inteiro não funcionam e não são seguras. Então, assim, essa nota técnica é um enorme desserviço, é espantoso, Alexandre, que o Ministério da Saúde cria uma situação sem precedentes no país, isso transgride todos os princípios de ética, de boa ciência, de transparência e consolida, infelizmente, uma prática de destruição do sistema de saúde no país, né? Consolidando esse discurso negacionista que a gente está vendo nas redes sociais. Essa opinião, essa nota, é uma opinião pessoal do secretário, contra todas as evidências científicas acumuladas com a vacinação no mundo real com cerca de 10 bilhões, de doses de vacinas aplicadas, salvando vidas do mundo inteiro, né? Então, é uma insanidade para defender uma bandeira política e, infelizmente, é uma enorme irresponsabilidade, um crime contra a saúde pública. Você citou aí que o Ministério da Saúde recuou e excluiu a tabela antivacina da nota técnica, mas isso não muda nada porque a nota continua lá. Está publicada. É, a nota continua lá. Então, tem uma nova versão da nota, né? em que eles apenas retiraram essa tabela e isso é uma piada, infelizmente, né? Não fosse uma tragédia em termos de políticas na área de saúde pública. Então, nós não podemos falar mais em droxcloroquina hoje. Depois do sucesso das vacinas, né? Parece que o Ministério da Saúde, infelizmente, se afastou da ciência, da informação correta, da verdade. Essa nota vai na contramão da ciência, da defesa da vida, vai na contramão daquilo que vem sendo estipulado pela Organização Mundial da Saúde, por todas as sociedades médicas e científicas brasileiras, mundiais, a gente entende como charlatanismo. Então, o ideal é que essa nota seja esquecida, deletada e que seja aprovado o parecer da Comissão de Especialistas que fundamenta a decisão da Conitec. Legal. Professor, estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Já queria jogar mais dois temas para o senhor encerrar e também falar algo mais que o senhor julgue pertinente. Alguns países já estão aplicando a quarta dose, acho que Chile e Israel. Parece que já tem um estudo no Brasil a respeito da quarta dose, se vai ser necessário. Queria a sua opinião. Se a vacina vai entrar para um calendário anual, se teremos aí todo ano tomar essa vacina, assim como tomamos a da gripe. E é isso. Queria que o senhor concluísse aí e falasse o que o senhor mais deseja. Com relação à quarta dose, eu acho que ainda é cedo, Alexandre, porque o que nós precisamos primeiro é o seguinte, nós precisamos que todo mundo que tomou a primeira dose, que não voltou para tomar a segunda dose, volte. E que todo mundo que tomou a segunda dose, que ainda não tomou a dose de reforço, vá tomar. Nós temos, aí eu peguei os dados aqui hoje, nós temos cerca de 76% da população brasileira que tomou a primeira dose, 69% que tomou a segunda dose, mas cerca de 19,3% que tomou a dose de reforço. Nós precisamos fazer esse número que hoje, que está em 19% da dose de reforço, chegar próximo de 90%. Nós precisamos aumentar muito esse percentual de pessoas com a dose de reforço, porque essas pessoas é que vão estar mais protegidas contra a Ômicron. A Ômicron consegue infectar mesmo vacinados, por todas essas mutações que eu já citei aqui, mas as pessoas têm uma chance de ter uma Covid mais leve com a dose de reforço. então é fundamental. Nós precisamos também vacinar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Isso é fundamental para que a gente atinja uma alta cobertura vacinal, Alexandre, e evite o surgimento de variantes entre crianças que possam causar casos mais graves em crianças. As pessoas não entendem que as variantes surgem principalmente em pessoas não vacinadas e que depois infectam também pessoas vacinadas. É que apesar de estarem mais protegidas, mas elas também podem eventualmente ter casos mais graves que forem idosos e imunossuprimidos. Então, nós precisamos evitar que uma variante mais perigosa surja entre crianças não vacinadas. Você vê que hoje dados da União Europeia, do Reino Unido, dos Estados Unidos, mostram um grande número de crianças não vacinadas sendo internadas. Então, gente, nós precisamos, as vacinas são seguras, as vacinas são eficazes, elas foram testadas. A vacina da Pfizer para criança usa uma dose de dois terços menor do que a vacina para adultos. Então, ela é uma vacina que mostrou um altíssimo perfil de segurança. Qualquer dado de efeito adverso grave sendo relatado é fake news, é mentira, não vamos acreditar. Essas vacinas estão salvando vidas, elas não estão tirando vidas. A vacina Coronavac também agora aprovada na faixa etária de 6 a 17 anos. É uma vacina extremamente segura, é uma tecnologia que usa de vírus inativado. Então, a gente espera que tanto a vacina da Pfizer como a Coronavac possam ser aprovadas, por exemplo, também para crianças abaixo, na faixa de 3 anos para cima em breve. Então, eu acho que ainda não é o momento de nós falarmos em quarta dose. Certamente no futuro, Alexandre, depois que a gente conseguir sair desse número alto de infecções, de casos, nós vamos precisar tomar uma outra dose de uma vacina. Agora, pensa também, lembre também que as vacinas que estão em uso hoje, elas foram desenvolvidas quando nós tínhamos outra variante em circulação, que era a variante original de Puham. Nenhuma das vacinas até o momento, Alexandre, foi atualizada para a plataforma, por exemplo, da variante Ômicron. Então, esse é um ponto importante. Pode ser, a gente está esperando, nós cientistas estamos esperando que possam surgir vacinas mais robustas, adaptadas à plataforma da variante Ômicron, vacinas que protejam por mais tempo, que consigam, por exemplo, oferecer uma resposta de produção de anticorpos ou de células de memória por mais tempo do que 3, 4, 5, 6 meses. E vacinas mais robustas no futuro, quem sabe alguma vacina de spray nasal que possa produzir anticorpos aqui no nariz e na boca, que é por onde o vírus entra. Por onde entra. Porque a partir do momento que o vírus entra para o nariz e boca e nós não temos anticorpos aqui, os famosos IGA, os anticorpos de mucosa, o vírus vai poder infectar as nossas células. Então, nós vamos precisar de alguma vacina mais robusta. Em que momento? Muito provavelmente, eu espero que a gente tenha algum tipo de vacina mais robusta ou adaptada para essas plataformas até o final do ano. Mas agora, apesar de que tem estudos que mostram aí que talvez uma quarta dose seja necessária, eu acho que o importante é vacinar, vacinar, vacinar quem não tomou a segunda dose, quem não tomou nenhuma dose, quem não tomou a segunda dose, quem não tomou a dose de reforço e vacinar as nossas crianças. Gente, vamos acreditar na ciência, a ciência salva. As vacinas estão salvando bilhões de vidas. Elas são a nossa melhor ferramenta. Se nós tirarmos as vacinas, gente, nós não temos nada para colocar no lugar. Agora, as vacinas precisam da ajuda das medidas não farmacológicas para que realmente a gente consiga disseminar o espalhamento desse vírus e o surgimento, impedir o surgimento de novas variantes de preocupação. Muito bom, professor. Só para lembrar, o senhor falou bilhões de doses aplicadas no mundo, no Brasil, talvez centenas de milhões de doses e nos tem notícia de uma morte aí, talvez, a gente teve aquele episódio lamentável de lençóis paulistas, que fizeram um carnaval em cima da morte do garoto lá, mas descobriu-se que ele tinha uma doença genética gravíssima, que nem a família conhecia, né? É, infelizmente, exatamente, nós estamos atingindo, são quase, se você consultar o site do Our World in Data, são 9,8 bilhões de doses de vacinas aplicadas no mundo inteiro. Cerca de 60% da população mundial já tomou pelo menos uma dose de vacina, Alexandre, então esse número é fantástico. Há 11 casos de mortes que podem, que estão sendo investigadas ainda, que poderiam ter tido alguma relação com vacina, o resto, gente, é tudo mentira, é tudo fake news. Olha, eu estou falando de bilhões de doses, só que o movimento anti-vacinas, eles pegam um caso de efeito adverso e fazem desse caso de efeito adverso, né? Um grande circo para assustar as pessoas, mas olha quantas doses foram aplicadas aqui no Brasil, foram cento e mais de 163 milhões que tomaram a primeira dose, mais de 148 milhões que tomaram a segunda dose, mais de 41 milhões que já tomaram dose de reforço e 575 mil crianças já foram vacinadas aqui no Brasil, 575 mil. Gente, aí eles pegam um efeito adverso que não teve comprovação com a vacina, espalham medo, receio, preocupam pais, né? Os pais, as mães, os avós têm que ter noção, têm que ter esse entendimento que criança pega COVID, pode transmitir a doença, pode precisar de hospitalização, como eu falei, pode ter casos de síndrome inflamatória muito sistêmica pediátrica associada à COVID, pode apresentar sintomas persistentes, sequelas irreversíveis, cardiovasculares, respiratórias, neurológicas, crianças podem morrer, gente, nós já perdemos aí 2.625 crianças no Brasil, crianças e adolescentes, na faixa de 0 a 19 anos. Embora os números sejam muito subnotificados, na faixa de 5 a 11 anos são 324 óbitos, esses não são números insignificantes, né? Só quem é um pai, uma mãe, um avô, um familiar que perdeu uma criança dessas para a COVID é que sabe a dor e o desespero, de perder um filho, um neto, para uma doença que tem vacina hoje, que a vacina ajuda a prevenir. Ela não evita a infecção, mas ela salva a vida, gente, então vamos nos vacinar. Doutor Luiz Carlos Dias, muito obrigado pelas suas informações, pela sua entrevista, quem quiser saber mais, o doutor Luiz está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, sempre com um vídeo bacana, interessante, desmistificando aí essas fake news, esses boatos, essas mentiras. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço, Alexandre, fico à disposição e gratidão, viu? Muito obrigado, fiquem bem, paz e segurança. É isso aí, tá? E o doutor Luiz Carlos Dias, professor da Unicamp, cientista, pesquisador, enfim, tem autoridade para falar sobre o assunto. Bom, vamos continuar falando aqui da Covid, porque a Câmara de Rio Preto realizou uma audiência pública para ouvir do secretário de Saúde Aldenius Bolin o que está sendo feito aí em relação à superlotação, principalmente de UPAs, o que está acontecendo no município, porque tanta gente contaminada, tanta gente infectada, felizmente ainda o número de mortes bastante baixo, mas já tivemos mais de sete, seis ou sete mortes apenas na última semana. Vamos conferir como é que foi essa audiência aí. O que está acontecendo agora é algo nunca visto nem durante a pandemia, nem antes da pandemia, né? É uma coisa assustadora que está acontecendo, tanto no público como no privado. Assim, o secretário de Saúde Aldenius Borin resumiu o atual surto de coronavírus que atinge Rio Preto e está superlotando principalmente as unidades de pronto atendimento. A declaração de Aldenius ocorreu em audiência pública na Câmara que debateu as ações do município no combate à proliferação da doença. Apenas na semana do dia 20 de janeiro, em sete dias, foram confirmados mais de sete mil casos com seis mortes. Na opinião do secretário, uma mudança de comportamento do vírus causada pelo variante Omicron é responsável pelo colapso no atendimento. Ela diminui a agressividade, mas aumenta a transmissividade. Então, isso é uma observação científica que tem feito, ela não é definitiva, isso não quer dizer que daqui alguns dias possa aparecer uma cepa agressiva, mas é uma projeção que é feita. E essa transmissividade da atual Omicron, ela supera a maior transmissibilidade que nós já vimos que era do sarampo. Ela está maior que isso. Então, é um caso sui generis. Então, por isso que nós estamos com tantos casos. Borim apresentou dados que comprovam a explosão da doença que saiu do controle das autoridades sanitárias. De dezembro, no mês de dezembro, mais 20 dias de janeiro que foram compilados, nós tivemos 107.980 atendimentos. Em 50 dias, nós tivemos 107.980 atendimentos. A nossa projeção, que hoje é de 55 mil só em janeiro, nossa projeção é que cheguemos a dia 31 de janeiro, só em janeiro, com 83 mil casos de atendimentos. Então, o número é realmente muito assustador. O secretário recomendou ainda à população que evite as UPAs e procure as unidades básicas de saúde. Desses 107 mil casos, 107 não, um pouco menos porque aqui compila outros dados. A UPA IPS, que são cinco unidades, atenderam 88 mil e 300 casos. As UBSs, que são 27 unidades, atenderam 11 mil casos. As pessoas não têm procurado as UBSs, elas têm procurado as UPAs e é onde ocorre a superlotação. Outro dado que é assustador é que desde do início da pandemia nós tivemos 112 mil 937 pessoas positivas. Só janeiro até agora teve 13 mil e a projeção é de 18 mil. O que corresponde em um mês nós termos 16,4% do total de casos positivos desde o início da pandemia. Em um mês realmente nós estamos no momento do ápice da transmissibilidade. No momento nós estamos com muitos casos muitos casos. Eu acho que todo mundo que está nessa sala teve alguém da família alguém do trabalho próximo que já pegou. Questionado por vereadores quais as medidas adotadas pelo governo para amenizar a situação o secretário citou a abertura do centro respiratório da Swift e a implantação do sistema de telemedicina além de 10 novos leitos ventilatórios na unidade do fraternidade. A primeira atitude que nós tomamos foi a telemedicina para tentar esvaziar as unidades fazer a consulta dos casos leves ou quem quisesse fazer pela telemedicina porque você esvazia a unidade onde o indivíduo está esperando 3, 4 horas. A outra coisa que nós fizemos para esvaziar foi a abertura do centro respiratório que é lá na Swift nos primeiros dias nós tivemos lotações grandes foi caindo foi caindo hoje é uma segunda-feira que é um dia de muita procura mas está muito mais tranquilo do que os últimos nove dias que ela funcionou. A audiência pública foi uma realização conjunta de diversas frentes da Câmara como a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Covid Comissão Permanente de Saúde e a Mesa Diretora do Legislativo Bom, está aí gente como o próprio Denis diz a situação é preocupante inédita se você quiser conferir a íntegra da audiência e de tudo que o secretário disse aqui na Câmara é só entrar aí no nosso site riopreto.sp.leg.br vai lá no link TV Câmara audiências públicas está lá a íntegra da sessão Bom, seguimos aqui falando de Covid de vacina porque você vai lembrar em recentes entrevistas o juiz Evandro Pelarim e também o promotor Carlos Romani alertaram para a obrigatoriedade dos pais vacinarem seus filhos e as consequências para os que descumprem essa obrigatoriedade prevista inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente teve uma grita em redes sociais um monte de gente dizendo que não é juiz não é promotor que vai dizer o que fazer com o filho etc Bom, duas notícias de hoje reforçam aí o que as autoridades disseram o próprio juiz numa entrevista ao Diário da Região disse que vai abrir inquérito para acompanhar se as crianças de Rio Preto estão sendo vacinadas e a Procuradoria Geral de Justiça expediu uma recomendação aos promotores do Estado de São Paulo para que façam essa fiscalização principalmente junto a escolas garantindo aí a vacinação e que crianças não vacinadas não sejam impedidas de enfim de frequentar a escola e sobre isso a gente vai conversar com o presidente da Ordem dos Advogados de Rio Preto o doutor Henrique que é especialista em direito constitucional para falar um pouquinho dessa da legalidade dessas medidas tudo bom doutor? Olá meu amigo tudo bem um ótimo dia a todos e a todas obrigado por nos atender doutor Henrique vamos lá doutor o juiz o promotor eles podem exigir que os pais vacinem seus filhos? em primeiro lugar o prazer é todo meu em conversar novamente com a TV Câmara e sem dúvida nenhuma esse é um tema extremamente espinhoso complexo e que vem tomando uma conotação muito ampla na nossa sociedade em razão da politização desse tema infelizmente esse tema acabou sendo politizado e portanto há uma série de complicações que vem decorrendo dessa questão dizendo pura e simplesmente olhando observando a lei a questão da vacinação das crianças e adolescentes é algo bastante comum tradicional corriqueiro e antigo até na nossa sociedade e de fato a legislação determina que essa vacinação seja feita tratando a vacina da covid especificamente como uma vacina como qualquer outra legalmente falando haveria esta obrigatoriedade o problema como nós dissemos no começo é a politização que houve com relação a este tema então eu como presidente da UAB os doutores Romani e Clementino aos quais admiro muito como membros do Ministério Público nós não podemos expressar as nossas opiniões pessoais nós temos que expressar as opiniões institucionais e técnicas e o problema me alongando um pouco aqui é o seguinte nós vemos todos os dias uma campanha institucional do governo federal na televisão dizendo que a vacinação não é obrigatória que é uma decisão dos pais e portanto como é que nós vamos punir o cidadão que está vendo na televisão todos os dias que a vacinação não é obrigatória que a decisão é dos pais e aí o Ministério Público vem e portanto busca punir esse cidadão me parece que o direito é uma ciência de razoabilidade e aqui nós não estamos sendo razoáveis o doutor os doutores que eu citei na entrevista eles citam o artigo 14 do estatuto da criança e do adolescente no sentido de que é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias nesse caso o senhor está dizendo como as autoridades instituídas do país não recomendam ela não seria obrigatória esse o entendimento na verdade se nós formos interpretar tecnicamente me parece até que seria obrigatório o problema é que o artigo traz essa questão da recomendação e o próprio Ministério da Saúde está dizendo olha vacine se quiser então como é que a gente pode punir o cidadão que entender que é o caso de não vacinar e veja eu não sou contra a vacinação ao contrário e entendo que a legislação determina que essa vacinação seja feita mas como punir o cidadão como abrir um inquérito e eventualmente punir o cidadão e aliás os promotores aqui da nossa cidade da nossa região estão cumprindo uma decisão uma ordem do ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal da semana passada de que o Ministério Público faça sim essa fiscalização então eles estão cumprindo uma determinação da Suprema Corte mas eu não vejo razoabilidade na punição no sentido de que nós não temos sequer uma convergência da orientação das autoridades determinadas o próprio ECA como você muito bem citou fala da recomendação das autoridades e o próprio Ministério da Saúde está na televisão com uma campanha institucional dizendo que a decisão é dos pais nesse caso caberia então vamos fazer um exercício aqui caberia então primeiro o Ministério Público Federal agir contra uma campanha dessa para depois exigir a obrigatoriedade não sei se eu fui razoável não perfeito não só o Federal como o Estadual também mas me parece que primeiro deve haver uma convergência e portanto se o Ministério Público entende que é o caso tomar atitude contra essa posição do Ministério da Saúde e ao mesmo tempo me parece que o Ministério Público tanto Federal quanto Estadual podem fazer campanhas de conscientização da população isso eu não tenho visto também então vejam a lei determina a obrigatoriedade da vacinação ela obriga agora seria razoável punir o cidadão sendo que o próprio Ministério da Saúde diz que a decisão é do pai é da mãe na minha opinião não seria e mais por outro lado eu vi você citando no começo da nossa conversa essa bravada das redes sociais que não vai ser juiz não vai ser promotor que vai obrigar o que eu faço com o meu filho também há uma confusão muito grande no sentido de que há uma aparência da compreensão de que o pai e a mãe podem fazer o que quiser com a criança não é bem assim não há um direito absoluto do pai e da mãe sobre a criança então se o pai e a mãe quiserem escravizar a criança se o pai e a mãe quiserem torturar a criança porque entendem que essa é a melhor forma de correção esse direito não existe então é um é um equívoco pensar que o pai e a mãe tem poder absoluto sobre a criança agora num país como nós sabemos inculto porque infelizmente o Brasil é um país inculto o cidadão a cidadã vendo todo dia na televisão uma campanha do governo federal dizendo que ele não é obrigado a vacinar e aí ele ser punido por não ter vacinado o filho ou a filha não me parece razoável e o direito é uma ciência de razoabilidade e o próprio presidente da república né que bem ou mal tem 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 seu poder de influência aí pelo menos sobre seus simpatizantes falando que não se vacinou não vai vacinar a filha e que não é a favor da vacina então aí fica complicado doutor é para concluir que eu sei que o senhor tem compromisso daqui a pouquinho escolas podem exigir o passaporte vacinal das crianças sem dúvida essa é uma questão que eu até tive o prazer de assistir a entrevista do doutor Carlos Romani aqui para para a TV Câmara e ele menciona muito bem na entrevista dele que há uma uma lei desde 2020 que autoriza as escolas não aceitarem matrícula em razão da falta de vacinação não só da Covid como qualquer outra vacina e portanto isso está institucionalizado no nosso ordenamento jurídico como uma autorização para as escolas não matricularem crianças não vacinadas muito bom doutor Henri muito obrigado pela sua entrevista doutor Henri Atik presidente da Ordem dos Advogados do Brasil subsessão Rio Preto acabou de ser eleito ou reeleito recentemente não fui eleito eleito eu era vice eleito é verdade era vice está certo doutor Marcelo presidente agora clareou aqui doutor obrigado quiser falar mais alguma coisa fica à vontade é a única coisa que eu peço é que todos nós sejamos razoáveis tenhamos consciência dos nossos atos estudemos para não ficar aí pautados nas nossas atitudes por fake news e de preferência que nos vacinemos e vacinemos as nossas crianças tá certo doutor muito obrigado bom trabalho aí para o senhor obrigado pela clareza das informações tá aí gente doutor Henri Atik presidente da UAB Rio Preto é continuar falando desse assunto porque no dia que o que a a prefeitura inaugurou na segunda-feira abriu ali a o centro respiratório do fraternidade doutor Aldenis concedeu uma entrevista a gente já passou na segunda-feira um trecho aqui ele falando dos 10 leitos e da gravidade da Omicron ficou faltando um trechinho que ele fala de como isso tem atingido os servidores da saúde ele falou também na audiência muitos servidores afastados servidores sobrecarregados tá faltando recursos humanos na saúde vamos conferir o que disse doutor Aldenis olha na realidade o essas minhas diretoras os meus diretores tem sofrido muito com esses afastamentos elas tem que se virar nós estamos com cerca de 150 afastados por covid semanalmente entra um sai oito mas mantém aquele número em torno de 150 pessoas gente 150 pessoas dentro desse universo o outro trabalho é dobrado né existe lei trabalhista que você não pode obrigar o indivíduo a cumprir então nós estamos realmente fazendo nós contratamos cerca de 50 pessoas para abrir a swift para abrir a swift foram abertos nós tivemos que arrumar no mercado cerca de 50 profissionais não é fácil você achar esse pessoal teve vários que passaram na entrevista tudo certinho para começar pegou covid aí teve que esperar uma semana para ele começar então o momento da saúde da falta de RH é dramático é dramático por isso que a gente pede que a população entenda que às vezes as demoras elas são falta de profissionais e o número enorme de pessoas que estão contraindo a outra pergunta é teste gostaria de fazer eu vi alguns dizerem racionamento de teste não é racionamento de teste racionamento é aquele que precisa e você não faz esse racionamento né o que nós estamos fazendo é fazer com que eu não estou encontrando a palavra correta mas é fazer com que testes em pessoas que não tem sintomas que teve contato no trabalho por exemplo contato que eu digo assim ficou perto tal mas não tem sintoma nenhum que ele se monitorize e que se vier apresentar sintomas aí nós vamos testar por quê porque se eu gastar todo esse insumo que está difícil de comprar no mercado para aqueles que realmente precisam é racionalização o que nós estamos fazendo é racionalizando o uso do teste mas não restringindo tá então doutor doutor aldenis lembrando se você quiser rever a íntegra da audiência pública aqui na câmara municipal em que o doutor falou sobre exatamente sobre esses temas racionalização de testes superlotação de upas e tudo mais só acessar o nosso site o rio preto ponto sp ponto leg ponto br lá embaixo tem o link tv câmara você clica lá nossos eventos audiência pública tá a íntegra da da audiência lá e também tá tá sendo reprisada aí ao longo da nossa programação falar de vacina infantil agora porque teve início nesta semana na verdade começando hoje uma nova fase da campanha de vacinação infantil contra a covid-19 estão sendo imunizadas agora as crianças sem comorbidades o calendário foi antecipado como eu disse e você acompanha aí na tela hoje quarta-feira 26 de janeiro serão vacinadas as crianças de 8 a 11 anos na quinta-feira dia 27 crianças de 7 a 11 anos e na sexta-feira dia 28 crianças de 6 a 11 anos lembrando que as crianças de 5 a 11 anos com comorbidade e deficiência continuam sendo vacinadas normalmente e em Rio Preto a vacinação pediátrica está sendo realizada nas seguintes unidades básicas de saúde o que foi ampliado também inicialmente eram apenas duas agora são seis unidades Caique Central Eldorado Jaguaré Santo Antônio e Vila Elvira e o atendimento é feito das sete e meia da manhã até as três horas da tarde lembrando que é preciso levar os documentos pessoais da criança o comprovante de residência em Rio Preto e é importante também preencher antecipadamente o cadastro no VacinaJá que é o seguinte site está aí na tela www.vacinajá.sp.gov.br é isso aí gente deixar questões políticas de lado que a vida das crianças vale mais que qualquer discussão política como disse o nosso especialista no começo vacinas salvam vida bom vamos mudar de assunto que os vereadores realizaram nesta terça-feira as duas primeiras sessões do ano foram aprovados aí diversos projetos que mais uma vez vou repetir o nosso site se você quiser conferir como foi toda a votação então um monte de projeto aprovado outros rejeitados você entra no nosso site aí o rio preto.sp.leg.br e dos projetos rejeitados vou destacar aqui o do vereador Renato Pupo que pediu o fim das sessões secretas aqui na Câmara Municipal como as votações para concessão de honrarias e nome de bens públicos como ruas e avenidas essas são as únicas votações secretas na Câmara quem votou contra argumenta que é uma maneira essa de preservar a pessoa que foi proposta a homenagem ali eventualmente a homenagem é rejeitada por algum motivo para evitar constrangimento a pessoa que seria homenageada essa é a argumentação da maioria dos parlamentares bom e só para registrar antes de terminar o programa nessa quinta-feira dia 27 a partir das 5 horas da tarde a Câmara realiza mais uma audiência pública dessa vez para homenagear e debater os 20 anos da Rio Preto Prévia Rio Preto Prévia que é a previdência dos servidores municipais um dos temas do debate será o déficit atuarial ou o rombo de 1,8 bilhão nas contas da Rio Preto Prévia o pessoal vai tentar descobrir o que está acontecendo com as contas da Rio Preto Prévia as políticas desenvolvidas ao longo dessas duas décadas e o que pode ser feito para amenizar ou até equacionar esse roubo é isso aí gente e essa edição do X da Questão fica por aqui lembrando que se você quiser rever esse programa ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã bem cedinho às 7 horas da manhã o programa está disponível também nas nossas redes sociais no Youtube TV Câmara São José do Rio Preto acesse o nosso Youtube lá deixe o seu joinha e também no Facebook que está lá como Câmara Municipal de São José do Rio Preto se você quiser enviar mensagens aí para a gente sugestões de pauta e tudo mais está aí o nosso WhatsApp 991637905 e como você já sabe todas as informações da Câmara de Rio Preto você encontra lá no nosso site riopreto.sp.leg.br temos também o Instagram o Flickr acesse lá curta e acompanhe as nossas postagens obrigado pela audiência pela paciência e até o próximo programa grande abraço Tchau 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 Tchau